Glauber, presidente, vossa excelência tem conduzido as sessões de maneira democrática e eu quero aqui ter oportunidade de dizê-lo. Eu queria respeitosamente me dirigir ao deputado Estefânio e pedir para não ficar agredindo tanto a gente assim, né? A gente quer fazer um debate político de alto nível, mas vem de uma agressividade muito grande, assim. Eu acho, inclusive, que talvez isso seja um pouco cuspir no prato que comeu, porque até onde eu sei, o senhor está batendo tanto na esquerda, mas o seu grupo político e o seu pai, inclusive, eu recebi essa notícia e não acredito que seja verdade. Foi o ministro da Agricultura do governo Lula, é isso mesmo? E o grupo político, que está falando tanto da esquerda, era o que compunha o Ministério da Agricultura, indicado nos governos do PT, deputados. Menos, muito menos. Vamos fazer aqui um debate político, onde a gente possa dialogar sobre temas relevantes. Eu falo isso respeitosamente à vossa excelência, porque acho, inclusive, que em determinados momentos, vossa excelência pode passar mal, porque fica vermelho, fala alto, grita. Tem algo incubado contra a esquerda? Eu não sei se é, porque compôs o governo, indicava espaço em ministério. O grupo político no Estado era quem fazia indicações ao Ministério da Agricultura. Talvez, por conta disso, faça discursos tão agressivos contra o pessoal e a esquerda. Freud explica. Então, acho fundamental que possa repensar esse tipo de posição agressiva, porque não é em relação a nós que vossa excelência está falando. Talvez, no máximo, esteja falando, no máximo, repito a palavra, em relação ao seu próprio passado. Presidente.